O mês de novembro marca em todo o país a campanha de prevenção e conscientização sobre o câncer de próstata. E a Soma Preve realizou na última quinta-feira palestras informativas a respeito da doença e de quem sobreviveu ao câncer, sorteio de brindes e contação de histórias. De acordo com Denise, que é enfermeira e falou sobre a doença, o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura em 85% e alertou para a importância do exame de toque. É um exame com seriedade num profissional que só quer o bem-estar, só quer a saúde. Porque diagnosticado precocemente, há a possibilidade de ser tratado e vencer esse câncer. Pedro Paulo, que foi diagnosticado com câncer de próstata em 2013, ressaltou que venceu o câncer porque fazia os exames regularmente. Desde os 40 anos eu faço o PSA, o ultrassom e o toque, porque um exame complementa o outro. Um sozinho não ajuda muito, o bom é quando se complementam. Então eu nunca tive preconceito de fazer nenhum desses três exames. E deixo um recado para os homens que ainda têm algum preconceito com o exame de toque. Eu sempre brinco, macho que é macho, tem que fazer o exame, porque gosta dele, gosta da vida, porque na realidade não tem preconceito algum. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, com mais de 13 mil mortes por ano, uma a cada 40 minutos. Mais de 61 mil novos casos devem ser registrados no Brasil até o final de 2016, segundo o Instituto Nacional do Câncer.